Era por volta de 9 horas da noite quando os criminosos saíram desta região de mata. Eles já estavam à espreita da família que tinha saído para jantar. Assim que o carro com todos os familiares chegou, eles abordaram as três pessoas dentro desse carro, o proprietário desse estabelecimento, a esposa dele e a filha de 8 anos de idade. Eles foram obrigados a entrar dentro de casa e ali ficaram presos dentro de um banheiro. Estou todo tempo ameaçando de morte. Muito triste, é difícil a situação. Nunca tinha acontecido isso, né? Moro lá há tanto tempo, não tem desavença, não tem problema com ninguém. Eles fecham a porta e começam a revirar a casa. Eles estavam à procura de um cofre. A todo momento, esses criminosos perguntavam para eles onde estava o cofre. O homem então sai ali do banheiro e leva os criminosos até um depósito que fica ao lado da casa. Preocupado com a segurança da família, o homem instalou várias câmeras pela casa. Tudo era monitorado através deste monitor. Aqui ficava um DVR que gravava as imagens dessas câmeras. Ele foi levado pelos criminosos. Estava com um boné baixo e com uma máscara facial no rosto. E era aproximadamente um com 30 anos e outros com um pouquinho mais de idade, uns 40 anos. Aqui, eles forçaram o proprietário a abri-lo. Eles tinham a ideia que aqui teria dinheiro. E sobre a ameaça da morte da filha, o proprietário então abriu o cofre. Levaram lá aproximadamente 5 mil reais que estava dentro do cofre. Dinheiro, espécie? Isso. Quatro aparelhos telefônicos, um iPhone, o meu carro, maquininha de cartão, todos os meus documentos, cartões de crédito. Segundo testemunhas, os dois criminosos passaram o dia à espreita da família, vigiando o estabelecimento comercial aqui neste ponto. Uma região de mata que fica em frente ao estabelecimento comercial. Uma ocorrência foi registrada e a Polícia Civil está investigando o caso. A família já prestou depoimento e os homens ainda não foram presos.